Até Gravesca, você que vai pro youtube, mano! Gra... Bot! Bot mesmo! Bot que eu quero ficar famoso! Você vai pro youtube, hein, Ulisse? Bot mesmo, que eu tô lá assinando... Eu já assinei seu canal, já! Porra... Olha os caras aqui! Nossa, não consegui descer! Nossa, o cara tá com foco! Tchau, vacilão! Pensa que eu quero ganhar! Opa! Opa! Vou te ajudar aqui, né? Que escudada gostosa, bicho! Tava esperando só isso! Isso! Nossa, conseguiu! Aí sim! Só brincadeira! A mão de reflexo, hein, véi! Caralho, caboclo é curupita do cara, véi! Vou pegar ele então, dá uma curupita! Vai, bate! Boa! Toma, viado! Eu tentando quebrar o combo dele, não tava conseguindo, véi! Porra, véi! O outro time jogava todo mundo junto, esse aqui! É, o outro time jogava todo mundo junto, esse aqui! Nossa! Ah, mano! Ó, é difícil, hein! Caralho! Caralho! São 6an2! Boa, vai, vai! Nossa! É difícil, hein! Caralho, esse é o red3, cara! Boa! Vou pegar umas estrelinhas aqui que eu vou expir esses cara agora! A gente tá com o placar colado? Sim E morreu E morreu Joguei os dois, você viu isso? E morreu E morreu Batei mano Com essa girada do quem sei, ele gira meia hora pra fazer isso e eu tomei isso igual que a ninja velho Ah, não acredito Tomei que eu vacilo Tchau Vai, morre Caralho, ela não cai essa menina Olha o cara que eu devia jogar velho Caralho, mano Tô fazendo todo mundo aqui Caralho, mano Tô fazendo todo mundo aqui E morreu E morreu Eu queria falar não, mas o Douglas tá jogando pra caralho Só falta essa menina, vou ter que matar ela Caralho cara, joguei muito bem velho Olha, o que eu fiz com a menina Boa É você que fez isso? Aham Tá com fogo cara? Brincadeira Caralho velho Ah, eu errei Quem jogou você também? É lógico Haha Caralho Jogou muito bem mano Cara, eu defendi um monte de vezes e entrei em modo de vingança cara Eu to aprendendo essa porra e nem to com muito item Só jogou nós lá mano, mas só nós cara Caralho